49 A terra é plana, ok? Ele gostou tanto do curso que ele fez de novo Mas você sabia que a Diamond disse que a terra é plana? É, você não quer tomar É, você não, cara E o Ibama? O Ibama? O Ibama? O Ibama? O Ibama? O Ibama? O Ibama é aquele cara que cuida dos animais, velho? Meu Deus do céu Que legal Obrigado Gente, ontem eu vi uma piada super engraçada Que o cara Falou Que era um... Não sei Go! Tá bom Mor Вам Chegou Yes, passei! Ae, Maurício! Chupa, Tye Road , Filha da Punta Filha da Punta Entra na calma ... Passei, velho! Ah, foda! Sai dessa música! Sai desse level, velho! GOOGOOOOOO! Coisas, outro negócio que passou! Coisas, outro negócio que passou! Coisas, outro negócio que passou! Os 900 atentos que tá aí, velho! Vai tomar, meu filho! Vai, se fudeu! Esse cara é aquele youtuber lá, velho! GG Hellgate! A terra é plana, ok? Valeu, Enzel, que se você me deu o poder de não morrer na última wave, obrigado! É, eu, Enzel, que vou deixar de estar bravo com você porque você teve a cara de pode falar aqui! Você falou que Hellgate é a Insane Demon, velho! Vai tomar no cu!